Aqui que é o meu primo Gotinho, padrinho do grupo Segundas Intenções. E aí, Primo? Tamo junto. Tamo junto, né, Primo? Tamo junto, né, Primo? Sério que eu mostrei uma folguinha, falei para ver a rapaziada. Tá pilhado, né, Primo? Tamo junto, tem a garrafa. Tô pilhado, cachaceno, chó, para baixo. Tem que ir pra esse dia outro menino. Ninguém precisa saber. Fala baixo, fala baixo. E aí, André? Ó o primo aí, presidindo o grupo. Olha, rapaz. Padrinho. Tamo junto. É o meu padrinho, é o meu orgulho. É nóis. E aí, viu, Sal? O primo hoje vai presidiar o grupo Segundas Intenções aqui, mano. Oi, meu irmão. Salve. E aí, Márcio? Tamo junto. Presidindo o grupo aqui, Márcio? Esse grupo de vocês é o futuro, cara, porra. Eu vou estar junto aqui um... até que um tempinho, mano. Não vai demorar muito, né, vocês vão estar em cima. Deixa eu dar uma volta aqui. Ô, Nenê. Nenê. Tamo junto, Nenê. Eu sou o mais ausente do grupo. Eu sou o mais ausente? Coração de trabalho. Caralho, vou filmar vocês outro lado agora. Pode filmar, mamãe. Você é o mais ausente? Quando eu posso estar, eu tô de coração. Aí sim, mano. Tamo junto. Vamos chegar a pensar. Aí sim, cara. Vamos fazer um pão... Percucionista brava esse aqui. Quatro, cinco, cinco, seis, seis, seis. Aqui é a família. É só as famílias. Maravilha. É o Mel. 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 Palmeirense. Palmeirense brava esse aqui. É o Santista. Opa! O que é isso? Alguém tem que contrariar. Tamo junto, irmão. Vocês vão tocar hoje. O nosso padrinho. Nossa, boa satisfação. Olha o padrinho. O padrinho Leia lá atrás. Vocês vão tocar hoje ainda? Fala aí. Vamos tocar hoje ainda. Vamos com os dela. Daqui a pouco estamos com os dela lá. Aniversário do movimento Samba pelo Samba. Samba pelo Samba. Aí sim. Fala um pouco pra caralho. Dico bacana. E aí, Dico? O nosso padrinho aí, Dico. Nosso padrinho aí, Dico. Nosso padrinho. Ô padrinho. Tamo junto e agarrado. Aí é o Samba. É o Samba. É o Samba e pessoa. Juntos e agarrados é... Esse é o mestre. É o mestre. É o mestre. É o mestre. Você é o general da banda, malandro. General da banda. Fica calmo, Gué. O único grupo que você é padrinho é isso aqui, os segundas intenções Aí sim, cara Graças a Deus Eu vou formar o grupo todo aqui, cara Aí, rapaziada, tem muitas intenções Aê, aê Aê, aê Aê, aê